Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal hoje. Galera, eu queria mostrar pra vocês aqui hoje, neste vídeo, mais uma vez a criação de... Minha mãe chama de cocota, né? Mas a criação de franguinho, de frangos, caipirão que nós temos aqui. Olha aqui, você vê como é que eles estão lindos. Olha. Olha aí, que a tela tá deixando focar. Deixa eu baixar aqui. Olha. Que lindo que eles estão. Olha. Todos bonitos, tem bastante, tem uns 10, acho, por aí. Tudo fechadinho, certinho. Água, comida. Aí eu sortei dois. Dois grandão que tinha, que no caso são fêmeas. Que eu vou deixar botar. Que no caso é essa aqui. E aquela outra que tá aqui embaixo. Aqui, ó. Tá vendo? Eles estão acostumando. Eu sortei agora há pouco, cedo. Tratei. E aqui, galera, tem angolinho que eu sortei também. É dos angolinhos, acho que vocês não viram ainda. Ela tá assim, que ela tá querendo trocar dentro. Que eu sortei. Mal sortei, porque a Angola é um bicho mais sistemático. Então, o bom dela é ficar meio que surto pra ela andar. É essa aqui. É essa aqui que tá aqui embaixo. E a outra lá da banda de lá. Que ela entrou da banda de lá da casinha e tá andando por cima. E também, galera, aqui tem uma galinha. Chocando. Olha aí, ó. Chocando com 12 ou 13 ovos. Sei lá, coisa assim. Aqui tem outra. Chocando. Aqui uma branca. Que linda. Chocando também com mais de 10 ovos. E aqui uma preta. Tá bem com mais de 10 ovos. Aproveitar que eu tô aqui mostrando. Aqui tá o gatinho. Quem assistiu o vídeo da... Que é essa gatinha que tinha dado cria. No caso, os gatinhos já estão acabando de mamar. Vou mostrar pra vocês também. Ela tá aqui. Ela é companheira minha. Quando eu tô atrás de criação, ela fica aqui. Aqui tá o negócio que eu trato. Vou mostrar os galos do pai também. Aproveitar que eu tô mostrando mesmo. Então, eu aproveito e já mostro bastante coisa pra vocês, né? Que o pai, como vocês já sabem, ele gosta de, né? Criar uns galos. Então, aqui já tem um galão índio preto. Olha como é que ele tá bonito. Aí. Aqui tem outro, fechado. Um brancão. Olha que bonito que ele é também. Aqui embaixo, tem outro branco. Vou abrir aqui. Tem outro brancão. Olha aí, ó. Olha que lindo que ele é, galera. Olha. É muito bonito. Mas tem mais. Só esses aqui não. Aqui, pra quem, pra quem, né? Acompanha o vídeo de... O canal já sabe que ele já mostrou algumas vezes aqui das criações de frango. Só que sempre que meu pai renova, entendeu? Porque ele vende ou, às vezes, ele escolhe algum ou a gente mata. Pra não ficar muito, galera. Pra não ficar pesado. Aqui tá o gatinho. Aqui tá o nosso ninho, né? A gente tem essa criação. Aí, ó. A gatinha fica aqui comigo. Aqui é o sabugueiro. Nós botamos um fogão. Nós põe no fogo, né? Que é maracana, sacana, vê tudo. Aqui tá o faré de trigo com água. Que eu deixo pra dar pro porco. Que, no caso, vou mostrar. A nega lá. Eu tenho uma surpresa também pra mostrar junto com ela. E já... Aqui tá a tarde. Aqui é o bar de faré de trigo. Aqui tem outro galo branco que o meu pai adquiriu esses dias. Ele é meio arisquinho. Mas é outro galo branco que o meu pai adquiriu aí pra vocês verem. Vou dar um zoom, quer ver? Aí, ó. Ali tem mais frango que o meu pai vai ser parado aqui um dia. Posto pra vocês. E aqui tem mais. Aqui, ó. Aqui tá o famoso pacote. Já mostrei no canal algumas vezes. Ele tá aí. Tá no momento trocando de pena. Então, o meu pai fechou. Aqui tá um outro que o meu pai... Separou. Entendeu? Pra... Pra ficar de galo. Deixa eu ver se consigo mostrar. Aí, ó. Ficar de galo. Olha que galão bonito. É arrumado ou não é o galão? Aí, eu tenho a máquina. Tá aí fechado. E tem outro também que ele adquiriu esse dia. Esse mês, né? Que ele vai fazer uns dias já. Uns meses, na verdade. Aí, ó. Esse aqui é o famoso tailandês. Aí, ó. Galão bonito também. Trocando de pena também. Mas é normal. Agora, pra descendo de esquerda, eu vou mostrar o surpreso que eu tenho junto com a negra. Vou mostrar pra vocês. Galera, quem quiser um vídeo do pai mostrando certinho a criação de galo, que é ele, o Mike Mesh, certo? Deixa aí nos comentários. Eu quero ver o Josué. É... Mostrando a criação de galo. Que daí eu vou estar procurando fazer um vídeo. Eu vou chancar devagarinho aqui. Pra não assustar a negra. Porque é ela, galera. Ela deu criação de novo. Olha aí. Olha que lindo que estão, galera. Pensa numa cortada. Olha aí. Os gatinhos vão comigo aqui, ó. Pensa numa porcada bonita. Ah, vai levantar agora. Aí, ó. Nega. Nega. Como é que foi, Fih? Como é que tá o soidãozinho? Olha isso, galera. Isso aí, galera. Deu o crito. É isso que ele mostrou a vocês. Aqui também tem o marroco. Cachacinho. Gordão também é pra nós comer a carne dele. Tem que guardar na galera que quer morrer na roça. Tem que guardar o porcão caipira pra comer. Aí tá a nossa paisagem aqui do chiqueiro. Onde que nós estamos. Aqui tá uma liga. Ela sempre, sempre faz rasgadinho na tela. Não tem o que arrumar. Mas não é fácil de traça, não. E também quando ela tá assim, eu não posso pôr muito suco. Porque ela tá amamentando, né? Então não pode. Mas eu queria mostrar pra vocês a surpresa. Olha aí, ó. Que beleza. Nove porquinhos, galera. Que ela deu. Ela deu onze, galera. Na verdade. Mas como é a segunda cria dela. Que já viu, já mostrou a vida primeira cria. Como é a segunda cria dela. Ela deita em cima de alguns. E não sabe muito bem, entendeu? Mas agora, ela deu onze. Morreu dois que ela deitou em cima. E ela tá com... Aí ela tá com nove. Mas tá bom, galera. Agradeço a Deus pelos novos leitantes. Todos com saúde. Tem alguns que é mais pequenininho. Mais normal. Ela tem bastante leite pra amamentar. É isso aí. Jogando tratinho. Por isso que eu separei o farelo de trigo que eu mostrei pra vocês com água. Não me dá pra ela. Então eu venho, jogo milho. E o farelo de trigo que ela come. E pra queimar a rúcula. Eu jogo só milho. Certo? Mas tá. Eu queria mostrar essa aí. A surpresinha. Os porquinhos dela. Isso aí, galera. É muito... É muito... Sei lá, velho. Ó. Eu acho que agora vai dar uma amada. Olha lá. Olha lá. Esse barulho que ela faz é pra chamar o leitão. Tá, galera. Olha. Que lindo que essa. Deu os três, seis vermelhinhos que sobrou. Seis vermelhinhos e três carioquinhas. Olha que lindo. Até bastante lindo, galera. Graças a Deus. Seis ver, ó. Tem um pequenininho aqui, ó. Essa aí é a mãezona. Ela tá grande também. Galera, acho que ela tá meio pequenininha. Mas eu vou ocupar, né? Vou aumentar aqui, ó. Seu pai, né? Vamos tirar aqui, ó. Essa parte aqui. E aquela parte aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu vou tirar essa parte. Essa ali. Vamos colocar a tabu em volta do chiqueiro. Igual tá aqui. Colocar, né? Vamos colocar essa parte aqui. Nem vamos deixar esse chiqueiro. E esses dois chiqueiros. Nem vamos deixar só pra ela. Que ela tá nesse chiqueiro aqui. Mas como ela já tá grande. Quer dizer, ó. Como ela tá grande, tá meio pequeno pra ela. Então ela vai deixar os dois. Certinho. E a água tem bastante. Olha lá pra vocês verem. Tem esse caninho aqui. É onde vem água. Então tem bastante água, graças a Deus. Aí ela vai deixar esses dois chiqueiros pra pôr ela. Porque daí fica um espacinho melhor pra ela. Tá bom, galera? Mas isso aí. Olha aqui no dedo. Olha que brinque dá pra mamar. E o outro marrom que tá ali, ó. Ele fica ali, ó. Ela vai falar pra cá. Olha lá. E o gatinho vem comigo. Então, galera. Eu vou subir lá agora que eu vou mostrar os gatinhos. Da oncinha, né? Eu chamo ela de oncinha. Que pariu que eu mostrei pra vocês. Essa gata aqui, ó. Olha lá. Vou lá mostrar os gatinhos dela pra vocês verem agora, tá bom? Por favor. Então, galera. Chegando aqui onde é que os gatinhos tá. Deixa eu ver se tem algum aqui. Olha que belezinha que eles estão, galera. Deixa eu ver se consigo tirar o ponto ali pra mostrar pra vocês. Olha que belezinha que eles estão. Olha. Que tamanhinho que eles estão já. Olha. Olha que tamanhão que eles estão. Olha isso aqui que belezinha. Lindo, né, galera? Lindos gatinhos. Maravilha. Então, galera. Isso aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. E compartilha com seus amigos pra ficar por dentro aí. Beleza, galera? Se inscreva aí é de graça. Não atrapalha em nada pra vocês. E vai estar fortalecendo o meu canal. Postar mais vídeos. E se puder também deixar o like. Pra fortalecer. Tá bom? Muito obrigado a todos que acompanham o vídeo até aqui. Fica com Deus.